Música Os amores duro do mundo Não reta histórias sagradas Mas diz o mal é encarada E ao longo do chão Sobreu de amor Sobreu consigo Sua paixão Vivirá Assim como um Qualquer mortal Que o ria de amor Ao Vitor Samaritana Pela vaia De citar Ao respeito De vir Jesus Beijar De tarde Quando Vitor Quando Vitor 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 Amém. 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 Amém.